E aí, dia 3 Acho que deve ser aí 2 aqui Eu e o Mike Vindo com a bolinha Uhuuu Obrigado, meu Deus E aí tu, bike E aí tu O bagulho encostado um do lado do outro, irmão E aqui E aqui É o que? Que então, irmão? Aqui é aí tu, velho E aí 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 Se o rádio já era E aí 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 Ô bicicleta Desliga seu rádio, irmão Desliga seu rádio e liga a hora que você precisar, velho. Irmão, não dá nada, velho. É nóis, velho. Ó, falou, cara. Mas eu vou tentar. Então, eu serpentei aqui, em cima e embaixo de nós, aqui, mano. Você não consegue ver nós, visualizar nós, não, mano? Meio do lado do sol, velho. Vamos lá. 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 Nós estamos numa cidade aqui que é colada na castelo, cara. Não sei qual que é. Vamos lá. 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 Não é castelo não, viu Duda Não é castelo não Não é castelo não, viu Duda Não é castelo não, viu Duda